Sim, sim. Por que Rússia? Por que Rússia, né? Por que Rússia? Ah, antes de você responder... Sua e os tambores! Antes de você responder... Que eu também me fizeram tanto... Que passa por essa pergunta? Ainda mais a gente que é pretinho, né? Como você veio do Brasil? Brasil maravilhoso, aquelas praias maravilhosas de Santos, São Paulo, Salvador. Cara, minha história... Como eu falei, eu fiz dança e capoeira. Aí volta aquela parte que eu falei no começo, né? Que eu fazia capoeira, né? E dança. Mas a dança era muito duro. Como eu cheguei? Como eu cheguei? Um grupo de mulheres... Um show brasileiro... Que esteve aqui em Moscou. Foi nos anos 2000... 2000, 2001. Teve um grande carnaval na nossa avenida principal aqui. Que é a Tiverescaia. Que é a avenida... Tiverescaia. A avenida principal que leva pra Praça Vermelha. Fizeram um grande carnaval. Isso foi em 2000... Você viajou na Rússia? Não. Não? Não. Eu fiquei sabendo que teve esse carnaval... Que... Não sei lá quem tava no poder naquela época, mas queria um carnaval que fechasse a rua inteira. A avenida principal. Aí tinha carnaval acho que de Austrália... Ok. China... É... Brasil... Cuba... Isso aqui é na Rússia em Moscou. Não é na Tiverescaia. É. O grande é. E trouxe a grande escola de samba do Brasil, que é a escola de samba Vai Vai. Aí trouxe umas meninas. Aí foi maravilhoso. Adoraram. Os russos adoraram. Principalmente o carnaval do Brasil. Com todas aquelas coisas. As plumas, a bateria, os biquínis. E aí, quando terminou o carnaval, todo mundo voltou, claro. Mas ficou... Achei quatro mulheres no restaurante que tinha aqui no Brasil. Deixa só te cortar. Eram quantas pessoas que vieram na tua caravana com você? Na minha primeira vez? Sim. Em 2001. 2000 pra 2001. Eu não vi nessa primeira leva. Ah, eu quero saber. É a primeira vez que... Na minha? Na minha? Sim, sim. Sim. Quando terminou... Ficaram quatro mulheres. Porque tinha um restaurante chamado Rio Rio. Que era de salsa, latino, cura. Tudo que era latino. Sim. E aí o cara falou. Fica aqui quatro meninas. O resto do grupo vai pro Brasil. E aí começou o Rio Rio. Rio Rio era naquela ponte que tem na Nabersens. Né? Metrô de Vestas do Pia, tá? Fagoda? Na Nabers. Restaurante Rio Rio. No Mosco City. Ok, ok, ok. Aí eu, se calhar, eu vi no YouTube. Sim. Você explicar aí. É, naquela ponte. No Mosco City. Ali que tinha o Rio Rio. Primeiro restaurante na Rússia. Chamava Rio Rio. As meninas foram embora. Primeira temporada. Na segunda temporada veio o meu grupo. Quatro mulheres e dois homens. Quatro mulheres e dois homens. Seis pessoas. E aí, como eu fazia um pouco de capoeira, de novo precisava de gente que fazia salto. E fizesse dança. Ok. Aí, quase não fui de novo, porque coreografia é difícil, de samba no pé. Sim, sim, sim. Mandei a minha fita pra cá. E aí, aceitaram. Aceitaram. Gostaram do vídeo. Gostaram do vídeo. Quatro mulheres e dois homens. Ok. Dois homens que dançassem e fizessem capoeira. Ok. Então, contrato tal. 900 dólares por mês. Ok. Pra trabalhar. Mas 900 dólares por mês, isso por cada pessoa ou por grupo todo? Cada pessoa. Cada pessoa 900 dólares. 900 dólares por mês. Eles pagavam tudo, um apartamento, uma quartira, quatro meninas, dois homens, comida e quatro vezes por semana, de quarta a sábado, uma hora por noite. Quarta a sábado, não entendi. Quarta a sábado, uma... De quarta a sábado, a gente trabalhava. Ah, ok. Quarta a sábado, às nove da noite. Ah, ok. Nesse restaurante... Feijoada, picanha, churrasco. Mas quer dizer, então o estilo era mesmo um estilo brasileiro. Brasileiro, brasileiro, é. Muita gente ia lá. Ok. Pessoas de dinheiro. Sim, sim. E muita gurgia. Mas para aquele tempo foi bom. Era muito dinheiro. Sim, muito bom. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Porque eu me lembro que eu quando vim aqui na Rússia, eu vim em 2004. Então você veio primeiro que eu. Você veio primeiro que eu. 2003, você veio em 2004, né? Ah, ok. Ah, você disse que em 2001 veio primeiro aquela caravana. Aquela caravana. E depois mandaram... Trazer gente... Trazer outra gente. Mais preparado. Já para fazer o show somente ali no Rio Rio. Ok. Então quer dizer, você é a que aparece já em 2003. 2003. 2003 você aparece. Ok, muito bom. Muito bom. Aparecer em 2003. E depois, aí quer dizer, foi com... E depois, qual foi a dinâmica? Depois? Depois... Vies... 2003? O contrato era de seis meses. Seis meses. Eu fiquei de outubro até acho que maio, abril. Ok. Fui para o Brasil. Não queria ficar porque tive muita confusão no grupo. Mas agora... Muito problema. Agora também, agora que está vindo na mente, pergunta. Como você vê... Eu, por exemplo, o machu que me trouxe mais também aqui para te convidar mesmo e ver... Porque quando você estudar... Então eu vim como estudante. Você veio como um trabalhador, como um... Como é que se diz? Contrato do trabalho. Tudo bem para trabalhar. Mas a língua... A língua... Você... Lá no Brasil já... Não sabia... Eu acho que... Eu recebo o inglês. O inglês que me ajudou. O inglês foi melhor para me ajudar. Mas quando chegou aqui, a nossa chefe fez a gente estudar. Ok. Pelo menos um pouco da língua para não depender tanto do restaurante. Sim, sim. A gente... Fala o máximo de russo que você puder. Uhum. Né? Não traga problema para o restaurante, né? Não tem problema com a polícia, com o povo russo. Sim, sim. Eles protegiam muita gente. Sim, sim. E aí, uma vez por semana, a gente tinha que ter aula de russo. Sim, sim. Para falar melhor. Uma vez por semana. É... E a gente, durante a semana, falava entre a gente. Ok. Então, a Jana, a nossa chefe, que ajudou muito a gente. Então, a gente tinha um contrato meio que de... Como futebolista. Ok. Tinha um salário protegido. Cuidado, problema. Qualquer problema. Já liga para o restaurante. Era muito protegido, né? Porque eu me lembro, em 2004, o dólar estava a 2.500 rubros. É, ó. Eu sei. Eu me lembro. Eu me lembro. 2.400 rubros estava a 100 dólares. 2.400. Mas era muito dinheiro. 500 rubros era muita grana, cara. E a gente ganhava muita caixinha. Oh, ainda mais. A gente fazia um show aqui numa mesa. Vamos supor, aqui tinha uma mesa com, sei lá, a família só do pessoal do petróleo. Da Gastron Roy. Da Gastron Roy. Aquele banquete. Dançava um pouquinho ali. Vinha uma menina. 50 dólares. Opa. 50 euros. Caramba. Vocês são maravilhosos. Brasil. 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 Eu pegava. Um dia eu fiz um solo. Quer dizer, você não mexia no teu salário. Não mexia no salário. Não mexia. Mas essa plata, e aí, nitroga. Agora, tu vai falar, eu fiz isso uma vez num show. Eu fiz um solo uma vez, cara. As mulheres via também. Sem camisa. Negão. Eu fiz um solo uma vez. Foi nos últimos também. Quando já tava pra fechar. Tinha um show. 20 minutos, 20 minutos. Capoeira. A entrada. As plumas, né? As pêrias, né? Biquíni. Bota. A roupa. Entrava. Ok. Sim. Depois tinha o solo das meninas no samba, na batucada, né? Uhum. Depois tinha o berimbau e pandeiro. Ok. Chamava as pessoas, interactivo, pedia palma. Ok. Bois saltos, né? Quer dizer, Capoeira também tava ali. Tava, sim, sim. Eu e o Hélio. Tem foto, tá tudo aí. Tem foto aí. Tem foto, tem foto aí. Tá tudo aí no... Nas fotos, né? Tem tudo aí no... Que eu mandei pra você. E aí, numa dessas vezes, quando terminou o show, vai todo mundo pro palco principal e vai um de cada vez. Na primeira. Eu... O Tony, o Rodrigues e a Cristina. Primeiro vai eu. Vamos lá. E a gente pega, faz o seguinte. A gente faz um solo. Eu fiz um solo na... Salto, parafuso. Fiz um chutado lá. Quando eu terminei, agradeci. A mulher levantou da mesa, veio na minha direção, me deu 100 dólares. Opa! Muito bom. Caramba. Eu... Salto. Flip, papel de mão, bico de papagaio. Falei pra cima. Já fui. Muito bom. Mas... Adorou. Adorou. Aí, ó. Olha, Rio Rio, gente. Quem é esse? Aí... É de Florianópolis. Donça muito. Ó. Tá aí, muito bom. Naquele tempo, né? Aquele... Sim. Assim. Ok. Agora já são atuais. Sim. Mas não. É. Esse já... Aqui já... Tem agora... Procure... Show Underline Terra Brasil. São essas meninas que trabalham comigo aqui. Ok. Tá eu e o Jean aí. Né? Né? Mas todas... Mas todas com contrato? Não. Agora sem contrato. Antes eu tinha contrato. Eu trazia as meninas, pagava visa, alimentação, morava na nossa casa. Nós tínhamos um apartamento grande, né? Ok. Cada duas tinha o seu quarto, suas coisas. E eu pagava por mês. Ok. Aí agora não. Agora são as meninas que estão aqui. Que vieram pra estudar. Que vieram pra dar aula de dança, de reggaeton, de salsa. Ok. Aí eu convido ela. Ok. Muito bom. A de Celes. Essa é cubana. Aqui. Essa é de... Essa é a primeira vez. Ah, essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Então esse é o que você falou, o teu amigo. O Hélio. Amigo. Então aí tá eu, o Hélio, a Beatriz e a Rosângela. Primeira temporada. 2003. Hélio, Cacau, Beatriz e... E Lana. 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 Ok. Muito bom. Caramba. Cacau. Bílionário. 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 A CIDADE NO BRASIL